E aí pessoal que segue meu canal, tudo bom com vocês? Sou Danilo Lopes e hoje estou aqui na rodoviária de Natal para fazer um vídeo um pouco diferente daquilo que eu faço Eu andei observando, vendo alguns vídeos no YouTube de outros colegas que mostram rodoviárias, mostram os pontos Mas eu sinto falta de uma explicação de como fotografar na rodoviária como fotografar naquele lugar que eles estão E eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês verem um pouco como é fotografar aqui na rodoviária de Natal Então eu vou mostrar os ângulos, vou mostrar os ângulos de embarque, desembarque entrada dos veículos, a saída E hoje, que a gente está nesse período de carnaval montaram, a prefeitura montou um palco na rua ao lado da rodoviária E os veículos estão saindo por outra saída Vou mostrar essa saída para vocês Mas nada que impeça eu explicar como é que funciona o movimento normal, dia a dia aqui na rodoviária Então eu espero que vocês gostem Tem muito ângulo, muitos ângulos Na verdade, muitos ângulos para fotografar Até para fazer vídeo, caso você venha até aqui a Natal para fazer vídeo para o seu canal E vou mostrar um pouquinho Não tem muito movimento de ônibus, mas qualquer coisa eu preencho essa parte que não tem ônibus Com algumas fotos, alguns vídeos que eu já fiz antes E vou deixar para vocês esse registro e essa explicação Espero que gostem E já vão logo soltando o like, curtindo o vídeo Vão compartilhando e se inscrevendo no canal Conto muito com o apoio de vocês E valeu, o vídeo vai ficar muito legal E vocês vão ficar, mas dá bastante a curiosidade de vocês Aqui pessoal, um dos bons ângulos que tem para a gente fotografar Mais pela parte da tarde Quando o sol vai se pondo Então esse lado fica mais a favor do sol Aqui é o acessório de desembarque Ele entra ali Aí dá essa volta E para ali nas plataformas Vou mostrar para vocês aquele carro saindo Outro ângulo que eu também gosto de fotografar aqui na parte da tarde Que é o ângulo aqui nessa saída Que é a saída do desembarque Então o carro vem ali Vem geralmente devagarzinho Dá muito tempo para se preparar E chegando aqui O carro vem ali A gente prepara um zoom E espera o carro fazer a curva Assim que ele faz a curva Olha só A gente bate a foto Hoje no caso É um dia especial Porque a gente está com o palco montado aqui para o carnaval E os carros estão saindo aqui por esse lado Pela saída de trás Mas geralmente eles fazem a curva Indo para lá Vou tentar ver se aquele vai sair Se não sair, tudo bem Eu faço outro Bom, até aqui Dá para ficar de frente a saída E aguardando o carro Vindo nessa direção Aqui a tarde É um lugar muito bom Porque como eu disse Só é a favor Mas desde que fizeram o supermercado Que tem aqui atrás Ele Ele tem uma bandeira enorme do Brasil Que está pegando uma sombra Depois eu vou mostrar Botar aqui uma foto para vocês Que eu fiz Já depois da construção do supermercado Mas que dependendo do dia E até mesmo do fotógrafo Não é que foto vai muito do fotógrafo Dá para tirar uma foto boa Não dá para perder esse momento Aqui também é outro ângulo Muito legal de se fotografar Nessa parte aqui De acesso dos veículos Porque aqui a gente Tem o acesso A área de embarque Também é um ângulo muito bom Para se fotografar à tarde Então o veículo vem Dali Da Da entrada E faz a curva aqui É um bom momento de fotografar Quando ele estiver fazendo a curva Ou até deixar de frente Depois uma foto aqui Também Todos os ângulos que eu for mostrando Eu vou deixando uma foto Então o veículo Entra aqui E vai acessar Ou então a área de Estalcagem Ou então a área De embarque E aqui Esse é o momento Ideal para se fazer uma foto Dando um zoom Legal Sem perder o dedo Na hora de fazer Esse movimento Esse aqui é um outro bom ângulo Para fotografar os ônibus Que vão chegando no embarque Ele vem Dali do lado Aí faz o acesso aqui Por essa pista E entra nas plataformas É bom para fazer uma foto dele Nesse horário pela manhã A favor do sol Então ele vem E vai para a sua plataforma indicada Vou mostrar com aquele micrinho ali Um exemplo De como ele é passando Aqui Você vê que nesse ângulo Dá para pegar bem A frente do carro E a lateral Depois é só esperar Ele ficar no ângulo Que você mais gosta E bater a foto E nunca deixando de esquecer Preste atenção no zoom Porque às vezes você se confia No zoom Mas ele não está De uma maneira ideal Eu sempre gosto de fotografar E com um pouco menos de zoom Sem deixar Para deixar uma margem Para poder editar depois E recortar Já nesse ângulo aqui É o ângulo de saída Dos carros intermunicipais Então essa primeira plataforma É a plataforma dos veículos Que fazem as linhas intermunicipais Então ele sai ali Já dá para fazer uma foto Ele saindo de ré Da plataforma E ele vindo até aqui Dá para fazer também Uma fotinha Dele fazendo a curva Assim que ele chega Para fazer a curva Dá para fazer outra foto Só cuidado com essa placa Que tem aqui Se quiser fazer uma foto Da traseira Também dá Dos dois lados Esse ângulo aqui É um caso Em que você vai precisar Também ter uma câmera Com zoom muito bom Porque dá para clicar aqui Os veículos que saem Da plataforma De embarque Interestadual No caso ali Sai nordeste Sai o gontijo Dá para clicar Eles aqui Nesse recorte aqui Fazendo a ré E eles saindo Eles vêm aqui E fazem essa curva Dá para fazer uma fotinha Também bem legal Nessa curva Eles saem Aí eles dão Retorno aqui Aí se quiser bater Uma foto da traseira Dele Tem que bater Uma foto rapidinho Aqui Porque tem essa Arvorezinha Que ela já come Um pouco da frente Do carro Então para não Perder a foto Por conta de um detalhe Assim que impeça Mostrar direito O veículo 100% É bom bater Uma foto Bem rapidinho E esse aqui Gente É um ângulo Muito bom Para se fotografar Pela manhã Porque o sol Está mais para lá Dá para fazer Uma excelente foto Hoje o dia Está bem nublado Vocês podem ver Então está muito bom Para fotografar Em qualquer ângulo Praticamente Qualquer ângulo Aqui vai sair Uma foto Muito boa Mais um ângulo Muito bom Para fotografar Os carros Que saem Da plataforma É esse aqui Eu estava ali Fotografei Os carros Que vão fazendo A primeira curva Já aqui Nessa Outra parte Dessa curva Dá para clicar Eles também Mas é mais Pelo período Da tarde Ou então Quando estiver Nublado Assim Que o sol Está mais a favor No período Da tarde O carro sai Para fazer uma show De foto E se você tiver Uma câmera Com zoom Um pouco melhor Também Para você se afastar Mais para cá Eu já fiz Algumas fotos Assim Como eu vou explicar E vou mostrar Aí como vocês Podem ver Eu consigo fazer Uma foto do carro Fazendo a curva Ele vem um pouco Mais para trás E consigo fazer A foto do veículo Aqui Então dá para fazer Duas fotos Rapidinho Isso vai depender Também da câmera A velocidade Que ela tiver E aí se quiser Fazer uma foto Traseira Também dá para fazer Esse aqui Mais um ângulo Pessoal Do mesmo jeito Que eu mostrei O ângulo Fazendo a curva Ali Saindo do embarque Dá para fazer Do embarque Interestadual Dá para fazer Do intermunicipal Também O veículo vai Dar a volta E dá para fazer A foto dele aqui Se não tiver Nenhum ônibus Aqui na estocagem Fica melhor ainda Mas se tiver Dá para ir até ali Naquela plaquinha E fazer a foto Dele fazendo a curva E aqui também Do mesmo jeito O horário melhor Para fotografar Na parte da tarde Quando o sol está mais a favor De quem vai fotografar Nessa visão aqui Se quiser fazer Se quiser fazer uma foto Da traseira dele Fazendo a curva ali Também fica bem legal Uma questão bem importante Que eu quero frisar Para vocês É que quando vierem Aqui para Natal Que estejam Com o colete Colete assim Reflexivo Porque o acordo Que a gente tem aqui Os alunos Têm aqui com a Sossi Campo É de que A gente use o colete Esse colete aqui Refletivo Para a segurança E a gente poder acessar Livremente A roda do viário Então se você quiser vir Não tiver um colete Quiser acessar a roda do viário Quiser fazer as fotos Você pode tentar entrar em contato Você pode tentar entrar em contato comigo Que dependendo de como eu estiver Minha casa Meu trabalho Posso entregar o colete Para você E deixar aqui com a minha administração Que depois eu pego Isso fica Com uma forma De controlar A entrada dos busólogos E manter a segurança De tudo Então se vier aqui para Natal Ou se você já tiver um colete Ótimo Mas se não tiver Fala comigo Que a gente dá um jeito De entregar o colete Eu dou um jeito De entregar o colete De um jeito De a gente se encontrar Ou então eu vejo Com algum outro colega Que tem um colete E pode vir e deixar Beleza? O importante é estar Sempre dentro Nas normas da empresa Aqui é o ângulo de entrada Da rodoviária Então os veículos Eles saem E entram por aqui Eles Assim que ele entrar Já dá para fazer Uma foto bem aqui Nesse ângulo Ele passando A foto de frente E ele vai para cá Dá até para fazer Uma foto traseira Não importa se ele vai Para o embarque Ou desembarque Dá para fazer Uma foto muito boa dele Mas mais pelo período Da manhã Porque pela tarde Como eu disse O sol vai estar Ali daquele lado Então vai estar Iluminando o lado De lá O lado direito Do motorista Pela manhã Ele já vai estar Iluminando mais o lado esquerdo Às vezes a frente Pega uma sombra Mas Em dias nublados Assim fica bem legal Mesmo pegando Um pouquinho de sombra Pela manhã Que ele é mais Na lateral do veículo Mas dá para fazer Uma foto bem legal Mais uma vez Tem que saber Usar bem a câmera Para poder Pegar esse ângulo Mas É muito difícil Errar E é muito difícil Pegar um momento Que não esteja Com um sol Muito bom Para fazer a foto Porque se For a tarde Pegar o carro Entrando no desembarque Ou no embarque Perdão É melhor fazer Aquela foto Que eu mostrei O ângulo Fazendo a curva Assim Que aí já fica Bem mais legal Do que Fazer a foto Aqui nesse ponto E esse aqui Pessoal É um dos bons ângulos Que tem para fotografar Os veículos Que vem saindo Tanto do desembarque Como do embarque Os veículos Que vem do desembarque Vem daqui Os veículos Que vem do embarque Vem daqui Para ver Pegar aquele Progressão De exemplo O 6238 Que está na linha Natal Recife Saindo agora De nove horas Amanhã Ele vem Quando o mar Está cortado Fica bem legal Fazer uma foto Dele já ali Se você tiver Uma câmera Com um zoom Muito bom Dá para fazer Uma foto Legal dele Quando ele chega Aqui também Outra foto Muito boa E aí Pegando ele Saindo Como a gente Está No período de carnaval E tem um palco Montado na rua Aqui do lado Eles estão saindo Ali para aquela Parte de trás Mas Quando ele Sai normal Ele vem Por aqui Assim E sai ali Seguindo viagem Bem pessoal Como eu falei Angulo aqui É o que não falta Aqui é mais um ângulo Para quem Quer fotografar O veículo Saindo do embarque Ou Da estocagem Então Peguei daqui Fazendo uma curvinha Para cá Ou fazendo Uma curvinha Para cá Que é sucesso Mas como eu disse Mais pela parte da tarde Por conta do ângulo Que o sol Que o sol Essa hora Está mais De lá Para cá Então A tarde Ele está ao contrário Então fica mais fácil Fotografar aqui Nesse ângulo E de quebra Ainda dá para fazer Uma foto Da traseira Do veículo Aqui Esse ângulo Aqui Também é muito bom Para fotografar Quando o mar Está cortado Obviamente Pega o veículo Saindo aqui Da plataforma De embarque E ele passa aqui Para fazer aquela curva Para saída Então Nesse pedaço Aqui também Dá para fazer fotos Muito boas Independente do horário Também Pela manhã Também dá para fazer Algumas fotos Mais do que a tarde Que contém Os eucaliptos Então eles fazem Bastante sombra Pela manhã Dá para fazer Uma foto Bem tranquila Quando você vier Aqui na rodoviária Que Natal E estiver chovendo Não precisa nem Se desesperar Tem esse ângulo aqui Que fica embaixo Da plataforma De embarque Dos intermunicipais Que dá para você Fazer boas fotos Também dos carros Entrando E até Alguns carros Passando ali Para o desembarque Mas mais uma vez Câmera com zoom Não esqueça O veículo Ele vai entrar Por aqui E vai fazer Essa curva Quando ele estiver Aqui nesse pedacinho Já dá para fazer Uma foto bem legal dele Bem como Também dá para fazer Uma foto da traseira Ah, mas minha câmera Não tem muito zoom Não tem problema Você chega um pouco Mais perto O zoom é mais Para o carro Que vai saindo Passando para o desembarque Pode chegar mais perto Pode ficar aqui Atrás Dessa proteção Pode fazer a foto dele aqui Se você tiver Uma câmera com um bom zoom Dá para fotografar O ônibus Também passando ali O ônibus Que sai do embarque Viu? Ele passa ali Mas você tem que contar Com a sorte De não ter nenhum veículo Na estocagem Mas quando tem Dá para fazer boas fotos Principalmente à tarde Que é o horário Que eu só vai estar Mais a favor desse ângulo Bem Você pode estar se perguntando Se dá para fotografar Na plataforma Dá para fotografar Na plataforma Mas só pela parte da noite A parte da noite É quando tem mais iluminação Então tem mais visibilidade Então se você tiver Uma câmera boa Para fotografar à noite Então fotografar aqui à noite É legal As plataformas Tem uma distância boa Tem uma iluminação boa Vou até botar Umas fotos aqui Para vocês verem E Mas assim Algumas Em algumas plataformas Não vai ficar tão legal Por conta desses pilares aqui Mas Lá do outro lado Na parte de Embarque Dá para fotografar sim Dá para fotografar Um pouco mais apertadinho Mas dá para fotografar Os carros que saem de lá Bem como aqui Na plataforma de desembarque Também dá para fotografar À noite Dá para fazer uma foto bem legal Eu já fiz algumas E Garanto Ficam boas fotos Mas É aquele negócio Movimento em Natal Não é muito bom Porque é uma cidade Que é final de linha Mas O que aparecer E você principalmente Que é de fora Dá para fazer Sua foto Seu vídeo Tranquilamente Sem precisar perder Qualidade nenhuma E para finalizar o vídeo Pessoal Deixe esse último ângulo Aqui Na parte do desembarque Que é a parte Em que os veículos Eles vêm dando Uma volta Ali Pegando aqui O bosque dos eucaliptos Como aquele Rio Grandense Ele vem Vai fazer a curva Você já prepara Sua câmera Dá um zoom Para poder bater Essa foto E aí o veículo Vai chegar Aqui no desembarque Fazer o desembarque Dos passageiros E vai voltar Para a garagem E é isso aí pessoal Se você gostou Do vídeo Mais uma vez Deixe o like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E até uma próxima Fique com Deus Valeu Tchau